Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu sou a Ivone, vou convidar vocês também já de cara aqui para nos seguir lá no nosso Instagram que é arroba Vida Verde Sustentável. Você que conhece o nosso trabalho, deixa aqui o seu like e depois comenta aqui sobre o que vocês acharam do vídeo. E o nosso vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui o resultado de uma decapitação que a gente fez nas nossas suculentas. Gente, estão maravilhosas! E para você que não acompanhou o vídeo da decapitação, olha só aqui, o editor vai soltar para vocês umas imagens. Então, como vocês viram e eu ensinei para vocês todo esse processo, vocês acabaram de ver aí sobre a decapitação. E agora, sem mais enrolação, vou mostrar para vocês o nosso resultado. Gente, olha só que coisa mais incrível, olha só para vocês verem. Espero que inspire vocês e deixe vocês tão animados como eu estou. Olha isso, gente! As raízes, ó. Essa aqui foi a grandona, né? Que eu mostrei para vocês, que a gente fez a decapitação. Gente, vale muito a pena. Olha isso aqui. Olha aí, pessoal, do lado esquerdo da tela eu cortando. E do lado direito, o resultado de agorinha que eu estou mostrando para vocês, tá? Aqui ainda tem até uns vertigiozinhos da canela, ó, que se infiltrou aqui para dentro, ó. Não sei nem se é essa palavra que fala. Mas a canela não deixou que aqui ploriferasse fungos e ajudou a cicatrização. E aqui nós temos esse resultado maravilhoso. Ela está com alguns funguinhos aqui, mas a gente vai tratá-la também, gente. Porque, como vocês sabem, nosso espaço aqui ficou um pouquinho meio de lado. E agora a gente voltou com tudo para cá. Então, essa aqui é a nossa grandona, ó. Gente, tem 15 dias que eu fiz essa decapitação, tá? Então, elas estão suportando aqui 15 dias sem plantio ainda. Ó, vamos ver as mudinhas que eu retirei, ó. Eu só coloquei em cima do vasinho aqui, gente. E elas... Olha o tanto de raiz que elas cresceram aqui, ó. Esse vasinho aqui, ó, é o dessa daqui, ó. E as raízes, olha como estão, ó. Essa aqui são aquelas mudinhas que eu retirei no caule dessa grandona. E tem mais, olha. Eu só deixei em cima da terra, gente, ó. Olha o tanto de raiz. Olha aqui, que coisa mais maravilhosa. Ó, mais uma, ó. Bem grande já as raízes. Quer dizer, gente, vale a pena fazer a decapitação. Se você fazer todos os passos que eu ensinei para vocês, vocês vão ter muito sucesso como eu estou tendo aqui. Até as mudinhas bem pititiquinhas, ó, cresceram, ó. Com raiz também. E aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês o resultado dessa daqui, gente, ó. Essa aqui eu também fiz a decapitação. Tem imagens aí para vocês verem, ó. Olha que suculenta mais perfeita, gente. E olha aqui o tanto de raiz que ela cresceu, ó. Eu simplesmente fiz a decapitação. Deixei ela aqui em cima do vazinho, a tua mesmo, igual vocês viram naquele dia. Não mexei mais. Reguei só. E olha, as raízes dela. Essa daqui também, ó. Que foram dois tronquinhos que eu fiz a decapitação. Ó. Olha o tanto de raiz, gente. Olha que vocês têm uma noção aqui. Estão todas assim maravilhosas. E no tronco dessa daqui, gente, ó. Olha aí para vocês compararem as duas imagens, ó. O tronco vem subindo, gente. Olha isso aqui, gente. Que não tinha nada naquele dia, ó. Olha a imagem daquele dia eu fazendo a decapitação. E olha a de agora. Quinze dias, gente. E aqui do lado, gente, o segundo tronco, ó. Pessoal, que coisa mais incrível. Então, esse método de decapitar as suculentas, é decepar as suculentas. A palavra é um pouco pesada, mas é essa mesma, gente. Para quem quer multiplicar uma espécie, esse método é maravilhoso para você multiplicar a espécie, tá? Como aqui vocês estão vendo, ó. Você vai continuar tendo a muda, que é a coroa, né? A parte de cima vai enraizar, você vai continuar tendo ela ali perfeitamente. Só que é ainda mais bonita, que você pode colocar ela baixinha, não vai ficar aquele tronco estiolado. E vai nascer muitas mudinhas aqui no galho, como vocês estão vendo. Deixa eu mostrar de novo aqui desse lado aqui, ó. Olha em volta desse caule. Deixa eu ver esse pé. Olha isso. Vai ter esse montão de mudinha e aí vai valer muito a pena você fazer esse trabalho, gente. Maravilhoso. Agora, deixa eu mostrar para vocês... Ah, essa daqui que eu cortei, da grandona. Vamos lá. Como eu falei para vocês, deixa eu mostrar para vocês o resultado desse tronco que eu fiz a decapitação, gente. Olha só isso aqui. Não tinha nada aquele dia, ó. E olha a quantidade de mudinha que está nascendo aqui dos dois lados. Deixa eu mostrar para vocês do lado de cá também. Olha, do lado de cá também como está, ó. Cheio de mudinha aqui, ó. Olha, gente, que coisa mais linda. Cada pontinha dessa aí que vocês estão vendo é uma mudinha. E eu achei que está crescendo super rápido. Olha essa pititiquinha aqui, ó. Aqui tem um pontinho vermelho que vai sair outra. Então vale muito a pena. Decapitamos. Já mostrei para vocês o resultado. Agora vamos para o próximo passo, que é fazer o plantio dessas mudinhas. Então vamos lá, gente, para fazer o plantio das nossas mudinhas. Eu separei esse substrato aqui, ó. Esse substrato aqui tem perlita, esterco, bovino e terra. Vou deixar na descrição do vídeo o passo a passo para você aprender, tá bom? Então se eu for falar aqui vai ficar muito grande se eu for ensinar a vocês. Então substrato ideal para suculenta, poroso, é rico em matéria orgânica, não vai deixar a terra ficar assolada, né? Que é muito importante no cultivo das suculentas. Então, feito isso, vamos fazer o plantio primeiro dessa mudinha aqui, ó. Linda, maravilhosa. Com cuidado, ajeita ela direitinho, não precisa ficar apertando muito, tá? Vocês viram aí que eu só deixei ela em cima do vaso e ela já se enraizou no outro vasinho. Então aqui já fizemos o plantio, não precisa ficar com muita lenga não, tá bom? Prontinho, mais uma. Gente, eu mudei de ideia, ó. Vou fazer essa grandona aqui, eu vou colocar nesse vasinho maior. Ó, só faz um buraquinho, coloca ela de leve, ajeita a terrinha e pronto, gente. Agora que é só a gente cuidar, regar direitinho. Vou colocar essa daqui, ó, que também ela vai ficar grandona. Aí conforme for crescendo, se achar necessidade, você troca de vaso, tá? Aí assim que terminar de plantar, vocês regam, deixam o substrato bem úmido, tá? E aí vocês vão regar. Apenas duas vezes por semana, tá gente? Já é o suficiente. Aqui eu não vou regar não, porque tá vindo chuva, então vai ser água demais pra elas. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha inspirado vocês. E que esse resultado aqui, tão maravilhoso, possa inspirar vocês também. Eu tinha muito medo de fazer esse trabalho nas plantas, mas agora que a gente vai fazendo devagarinho, vai aprendendo. Depois fica maravilhoso aquela experiência que a gente vai tendo e o resultado é esse aí que vocês acabaram de ver. Então, eu recomendo que você crie um pouquinho de coragem e faça lá de vocês também. Principalmente você que trabalha ou quer trabalhar com suculenta ou vendendo as mudinhas, as suas mudinhas vão multiplicar demais se você fazer esse método, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, compartilha o vídeo. Deixa aqui o seu comentário pra mim saber se você já fez decapitação, como é que tá sendo o seu resultado por aí. Deixa aqui também suas dicas no comentário, pra que assim eu possa aprender com vocês também. Eu vou ficando por aqui, gente. Beijo, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho